The Handmaid's Tale, conhecido como o conto da Aya, é certamente um dos seriados mais badalados dos últimos anos. Trata um mundo onde uma ditadura conservadora, religiosa toma conta da vida das pessoas, principalmente das mulheres que ainda são férteis, uma vez que no mundo da série, quase todas as mulheres perderam a capacidade de ter filhos. As mulheres férteis são dominadas, estupradas, escravizadas. Seus corpos são de posse nacional. O governo os controla e os usa pretensamente para a glória de Deus. É aterrador o mundo de The Handmaid's Tale, mas o que mais me assusta é que constantemente eu concordo com os vilões. E à medida que o roteiro da série vai me apresentando quem são as pessoas realmente más, muitos dos valores que eles seguem são valores que eu sigo. Os vilões são pessoas cristãs, assim como eu sou. Eles valorizam a escritura, assim como eu valorizo. Eles se opõem ao casamento gay, assim como eu me oponho. Eles se opõem ao islamismo, assim como eu me oponho. Eles defendem a vida doméstica como algo elevado para as mulheres, assim como eu defendo. Eles se importam com a moral pública, assim como eu. Eles dão centralidade à família, assim como eu. Eles defendem a bênção da fecundidade, assim como eu defendo. É muito estranho se perceber na voz dos vilões. Mesmo assim, eu não quero o mundo de The Handmaid's Tale. Eu não quero viver em uma ditadura de direita, eu não quero viver em uma ditadura cristã. Eu não quero que os meus ideais religiosos sejam usados contra a liberdade de outras pessoas. O que é que me separa, como um cristão, um conservador, um fundamentalista, daqueles que praticam vilipêndio contra a vida alheia no seriado? E a resposta certamente está nos limites da democracia. Democracia vem do grego antigo, democratia, que significa literalmente governo do povo. Vem da união das palavras demos, povo e kratos, poder. Foi no século 5º antes de Cristo que primeiro usaram essa terminologia para qualificar os sistemas políticos das cidades e estados gregas. Até hoje, não existe forte consenso sobre como definir democracia, mas igualdade jurídica, liberdade política, estado de direito costumam ser identificados como características importantes de uma sociedade democrática. Os debates concernentes ao melhor tipo de organização civil, no que tange à esfera política, costumam ser acirrados, mas a democracia ainda costuma levar a melhor. Como é atribuído a Winston Churchill, a democracia ainda é o pior modelo político depois de todos os outros. Ou seja, por mais que a democracia seja ruim, é muito pior quando ela falta. Mesmo assim, este modelo continuou caindo em uma espiral de descrédito. É possível ouvir muitos zumbando do tratamento democrático como utópico, inútil, ou mesmo como a divindade que falhou em seus propósitos iniciais. Esse é até o título de um livro famoso de Hans Hermann Hoop, Democracia, o Deus que falhou. O que tem levado tantos a desprezar a democracia como o melhor ou menos pior modelo de governo para uma sociedade livre. Eu acho que o motivo pelo qual a democracia acaba sendo tratada em termos tão negativos às vezes é porque nos acostumamos com a democracia totalitária. Um tipo de democracia que não é nada mais do que uma ditadura da maioria, que impõe a vontade daqueles que tiveram mais poder de voto contra os minoritários nas eleições. A democracia então acaba sendo um instrumento para o vilipêndio da vida das pessoas. Nós morremos de medo de quem vai ser o candidato eleito à presidência porque sabemos que uma vez assumindo o posto, este homem terá um poder de escolher e dominar as nossas vidas privadas. O motivo disso é acusado por David Coises em visões e ilusões políticas, onde ele condena que os adeptos da ideologia democrática têm buscado aplicar a democracia não somente às diversas instituições governamentais, mas também fora dos limites estruturais do corpo político, atingindo comunidades não estatais. E assim as pessoas tentam democratizar as empresas, tentam democratizar a mídia, tentam democratizar as escolas, tentam democratizar os hospitais, tentam democratizar as igrejas, tentam democratizar a família. O problema dessa intromissão, diz o Coises, é que a democracia, longe de ser uma panaceia para os problemas como o abuso de poder, o autoritarismo e a corrupção, acaba causando a intrusão opressiva de uma massa social. Democratizar a vida às vezes é só um jeito de aumentar o número de ditadores. Eu não tenho interesse em usar o governo para controlar a vida de ninguém. Eu não tenho interesse em votarem candidatos que vão obrigar as pessoas a serem cristãs, que vão obrigar as pessoas a terem filhos, que vão obrigar as mulheres a viverem vidas domésticas, como no seriado. Eu não quero candidatos que me obriguem a nada, mas os candidatos dizem que eu sou um criminoso se minha empresa não seguir certas regulações. Me proíbem de ensinar os meus filhos em casa. Me proíbem de trabalhar se eu não estiver de acordo com pré-definições governamentais. Se os políticos têm tanto poder sobre nossa vida, não adianta ter checks and balance, divisões de poderes, participação popular. A democracia será só mais um instrumento contra nossa liberdade. Há uma antiga ideia sem autoria definida, mas utilizada por exemplo em 1923 pelo governador de Nova York, Alfred Smith, que diz que a cura para os males da democracia é mais democracia. E nada poderia estar mais errado. Isso já era criticado por Henry Mencken já em 1926 no livro Notes on Democracy. Mas foi Noberto Bobbio em O Futuro da Democracia que disse que, na verdade, nada ameaça mais matar a democracia que o excesso de democracia. A democracia pode se converter em uma coisa completamente diferente dela mesma, quando se torna um instrumento para o vilipêndio da existência. Se nós usamos a democracia para escolher quem vai ser o ditador da vez, é como se os ratos estivessem escolhendo o gato para quem entregarão o próprio corpo. Uma vez que a democracia às vezes é só um instrumento para dominar a vida dos outros, então realmente não parece muito significativo a gente ter direito de voto. Somos reféns escolhendo quem será o sequestrador da vez. A gente muitas vezes acha que existir uma democracia é o que garante os direitos dos homens. Peter Roth escreveu que direitos do homem e democracia não coincidem, e por isso mesmo tampouco se podem explicar historicamente os primeiros com os segundos ou vice-versa. Os primeiros são possíveis sem democracia alguma, com um poder estatal que os reconheça e proteja, como, por outro lado, se pode ter uma democracia terrorista e fanática da igualdade ou vinculada a um dogma sem nenhuma liberdade de consciência. O que ele está dizendo é que democracia e direitos humanos não são duas coisas que existem de forma simultânea necessariamente, ou que uma depende diretamente da outra. Você pode viver em um ambiente político 100% democrático e, ainda assim, viver em um mundo de terror, de caos, de controle absoluto sobre a sua existência. Votar pelo direito de infringir a liberdade dos outros, ou mesmo contra a nossa própria liberdade, não parece muito producente. E muitos tendem a acreditar que os ideais democráticos de igualdade levam necessariamente a um bom caminho. A democracia tende a fracassar quando abandona o ideal de igualdade formal para abraçar a utópica igualdade material. No livro The Quest for Cosmic Justice, Thomas Sowell argumenta que quando nós desejamos igualdade material, ou seja, que o governo dê o mesmo para todo mundo, que o governo consiga criar igualdade de oportunidades para todas as pessoas, que o governo crie igualdade de renda, você está tentando encontrar uma justiça cósmica que corrige todos os problemas da humanidade. E para isso você precisa tratar o governo como um tipo de Deus que controlaria toda a existência humana. E que a justiça, de fato, precisa ser aquela que busca igualdade formal, que garante a todos os homens um ambiente idôneo de justiça, em que todos são tratados de forma igual perante a lei. E que o mesmo cenário de oportunidades estaria aberto a todo mundo. Para que a democracia não vire uma ditadura da maioria, existe uma necessidade clara de um retorno aos ideais da liberdade que devem reger a vida social. Precisamos de uma democracia que não esteja disposta a eleger o algoz da vez. Mas é uma democracia que dê liberdade aos indivíduos. Uma democracia que eleja unicamente aqueles que vão lidar com os conflitos de liberdades. De forma que a ação governamental só se justifica quando o exercício da minha liberdade entra em conflito com o exercício da sua liberdade. O governo tenta impedir situações de assassinato, porque o assassinato é o abuso de uma liberdade sobre outra. O governo deve impedir o aborto, porque o aborto é o exercício de uma liberdade contra outra. Mas o governo não deve existir para nos proteger de nós mesmos, para punir crimes que não possuem vítimas, para dizer como nós devemos viver nossa vida ou não. Não existe democracia se não existir liberalismo. O fortalecimento da democracia, então, passa por uma busca por igualdade formal, em detrimento de uma tentativa de impor igualdade material. Em um fortalecimento da liberdade econômica e um retorno mais firme aos ideais do Estado de Direito. É inútil que nós tenhamos o direito de voto, se aquele que receberá o voto está dotado de um poder de controlar toda a minha existência. The Handmaid Stale mostra pra gente o perigo de pessoas no poder que querem fazer um mundo melhor, ainda que isso signifique destruir a vida de algumas pessoas. De que pelo bem maior e por uma nova sociedade, vale a pena destruir a liberdade individual. Ao contrário do cenário da fantasia do seriado, ao longo da história sempre foi o cristianismo que promoveu ambientes de liberdade religiosa, de liberdade moral, de liberdade de mercado. A democracia precisa ser salva em voltar às raízes de uma moral pública e religiosa que lhe fortaleçam, como no período pós-reforma protestante. Por mais que em The Handmaid Stale os ideais religiosos sejam usados pra acabar com a liberdade das pessoas, a reforma protestante foi uma grande promotora de uma cultura de paz e liberdade dentro das nações. Em sua obra Cristianismo e Democracia, o filósofo católico Jacques Maritain diz que não coube a crentes inteiramente fiéis ao dogma católico, coube a alguns racionalistas proclamarem na França os direitos do homem e do cidadão. Coube a alguns puritanos darem na América o último golpe à escravidão. A democracia foi uma grande conquista de homens que se deixaram guiar pelo livro sagrado. Daniel Elazar, em Grande Projeto de Autúzios para a Comunidade Federal, que introduz o livro Política de Autúzios, publicado no Brasil, diz que a estrada para a democracia moderna começou com a reforma protestante, no século XVI, em especial entre aqueles expoentes protestantes reformistas que desenvolveram uma teologia e uma política que remeteu o Ocidente de volta aos caminhos do alto governo popular, com ênfase na liberdade e na igualdade. Foi onde prosperaram maiorias ou fortes minorias protestantes que se instauraram os principais regimes liberais e democráticos, sejam em repúblicas ou mesmo em monarquias parlamentares, como em Berna, em Bali e em Genebra, a partir do século XVI, na Inglaterra, a partir do século XVII e, posteriormente, na Holanda, nos Estados Unidos e nos países nórdicos. É por isso que, para Alexis de Tocqueville, a sociedade americana soube unir o espírito da religião ao espírito da liberdade. Ele diz, em Democracia na América, que a liberdade tem como condição os costumes e as crenças, sendo dessa forma a religião um fator decisivo na formação desse tipo de costume, e que esse foi o sucesso americano em manter as liberdades conquistadas. O protestantismo inglês e norte-americano orientou a moral religiosa para dar suporte social à democracia, através da conciliação do princípio da liberdade com o princípio da responsabilidade. André Bieler, na obra A Força Oculta dos Protestantes, explica que o princípio protestante do sacerdócio universal de todos os crentes e do chamamento individual endereçado por Deus a cada indivíduo, criou o ambiente mais propício às liberdades individuais e ao ambiente de real democracia. Agora, o mesmo não acontece com pessoas de outras matizes religiosas. Não é isso que você encontra fora da sociedade ocidental. Em países onde os califados dominam, o que você tem é a vida privada sendo tomada pelo poder do Estado. Eu quero continuar vivendo em um ambiente democrático, mas isso significa que os políticos precisam ter menos poder sobre as nossas vidas. E nisso, parece que o conto da Aya está um pouco errado. Para garantir a nossa liberdade, nós precisamos de mais cristianismo, e não de menos. Os que querem usar a religião para dominar a vida privada não são aqueles que estão com a Bíblia na mão, mas são aqueles que carregam um outro livro. Às vezes, basta a própria Constituição e você já é estuprado pelo governo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL